e Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama os dirigentes do grupo Denários começo aqui pelo meu amigo Moisés Vassalo Moisés é um grande prazer recebê-lo bom dia prazer é todo meu Otávio bom dia pra você e pra todos os ouvintes da Panorama FM e também conversamos aqui com o mascarado embaixador ele tá se disfarçando aqui mas é o embaixador da educação financeira em Minas Gerais professor André Medeiros André prazer te receber bom dia bom dia a todos nossos ouvintes do Panorama FM o nosso assunto hoje meus caros amigos é um assunto até policial também e que tem a ver com a educação financeira que é a fraude né meu caro André vamos começar explicando o aliás o o o autor do tema é o nosso amigo Moisés vassalo o seu grande sugestionador hipnotizador Moisés fraude o que é que está acontecendo no mercado é no mercado ou na nossa economia na nossa economia vamos começar vamos por parte vamos lá é é na verdade assim o que a gente tem visto aí recentemente são notícias né é de grandes movimentos aí de ilegalidade a princípio parece ser né ainda não tem nada concluído nenhum relatório concluído ainda né em relação ao recebimento né dos auxílios emergenciais né então a gente tem aí é um cenário de que as investigações conduzidas pelos né os órgãos de controle da união né é um benefício promovido pelo governo federal lógico então quem vai investigar são os órgãos federativos né é tem indicado grandes volumes de é indícios de fraude né e legalidades no recebimento desse auxílio emergencial é muita gente recebeu de forma indevida também muita gente imagina né creio que por não saber falta de conhecimento falta de informação que a gente sempre dá aquele desconto né aqui necessidades etc 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 tanto é que o governo algumas é alguns dias atrás ele acenou com aquele a solicitação olha procura saber se você recebeu indevidamente e dá o passo a passo a quem quiser devolver o dinheiro só que eu tô achando que não teve essa não teve essa adesão tão grande assim e aí nós temos essa informação que você tá passando é correta existem suspeitas de fraude de todo lado né perfeito Otávio então é são alguns indícios aí de de grandes volumes né a gente viu acontecer aí no passado recente é alguns casos de falhas de sistema né não teve falhas de sistema né inclusive envolvendo é o pessoal do exército né então principalmente ali o pessoal de né mais baixo escalão que teve seus nomes colocados em cadastros e que sem solicitar né receberam né então isso daí não é uma fraude que parte do indivíduo mas é uma falha de sistema por um acaso né é esses né é recrutas né é muitos deles inclusive de famílias é de menor renda né é estavam num sistema e mesmo sem solicitar né é e muitos deles não poderiam né de fato não não deveriam receber né a grande maioria e receberam né mas aí é falha de sistema né então você tem a falha de sistema você tem como você mesmo disse né a questão da desinformação e aí a gente também pode não necessariamente é atribuir como necessariamente um uma violação uma ilegalidade no sentido que o sistema também foi copartícipe falhou em conceder afinal de contas todo aquele prazo né de olha tá sendo averiguado tá sendo né é justamente para que houvesse filtros eficientes né que evitassem esse tipo de situação é e foi interessante o André lembra isso alguns meses atrás quando começou a questão do auxílio emergencial eu lembro que até a gerente da caixa falou para sugerir olha faz o seguinte entra não sabe se tem direito entra o sistema vai filtrar e parece que teve filtro para muitos aliás muita dificuldade aliás até hoje tem gente com dificuldade para esse recebimento teve muitas pessoas pessoas que aquele nós até brincamos com aquele provérbio chinês da dinastia Ming de três mil anos antes de Cristo que diz lambe o selo se colar colou quem quem colou colou quem não colou né então o como o Moisés está falando há uma houve na como aliás houve recentemente mais uma pane no auxílio emergencial aí essa semana que passou e essas dificuldades relacionadas à internet são muitas ainda nós temos aqui nós conversamos também com o chefe da do escritório da receita o Sérgio Antônio que disse olha estava a quantidade de pessoas com o mesmo nome é um André Medeiros deve ter uns cem mil nesse país né Moisés Vassala Moisés Vassala eu acho difícil né mas João Antônio de Souza e por aí vai olha a confusão né então há falhas no sistema continuam acontecendo em função da pressa aí em função de que quem conhece internet como professor André sabe que sistema falha né aliás o pessoal da computação sabe disso e nós temos outras fraudes também né Otávio exatamente nós temos aí a famosa Deep Web né professor Dark Web a Dark Web perdão mas o André isso de alguma forma começa a afetar o a economia do país é muito dinheiro que está saindo pelo lado pelo bom Otávio é nesse momento vou falar assim é dinheiro que está agitando a economia né são mesmo que desviado né ele acaba dinheiro que está agitando a economia você está colocando em movimentação como nós já falamos em outros painéis aí o grande problema vai ser pagar a conta né o grande problema pagar a conta então nós vamos ter que pagar essa conta mas o que eu queria destacar Otávio é que existem outras fraudes que nós mesmo deixamos possibilidade para ela acontecer tipo tipo quero ganhar mais do que efetivamente é possível então eu na ânsia de ganhar mais eu me deixo levar a um grupo de estelionatários que usam os dados indevidamente e me comprometem todo o meu problema todo o meu lado financeiro como que isso acontece simples ó tem um crédito liberado para você para você usar ah mas como é que é esse crédito não deposita cem reais na conta que faz abertura que depois você já vai ter então é o ganho fácil que leva a uma fraude né que você acaba sendo de certa forma cúmplice dessa fraude deposita cem reais que você tira dois mil daqui a exatamente 15 dias então isso também tem acontecido muito no mercado financeiro porque com essa dificuldade de acesso ao crédito as pessoas começam a passar apertado né e começam a tomar decisões erradas nesse momento então isso tem acontecido muito e o volume de pessoas ligando tentando aliciar as pessoas tem aumentado significativamente principalmente nesse período de pandemia é uma coisa impressionante tem Moisés exato né então soma-se a isso que o André falou e que atinge de novo uma população mais vulnerável que aquela justamente que tá precisando de crédito também alguns tipos de golpes que acontecem né com aquela população que talvez até possa ter algum nível de vulnerabilidade em termos de conhecimento mas financeiramente não estão tão maus né que são aqueles grandes né tutores e mestres das bolsas de valores que estão aparecendo por aí Otávio né vendendo cursos boletins informativos com baixíssima qualidade de informação e aquele que não acompanha né não 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 estudou o tema de certa forma mais a fundo né ao visualizar nesse momento uma rentabilidade para o seu dinheiro que está no banco só decaindo a gente chegou aí a uma taxa selic que vai pautar o cdb né o cdi a 2 e 25 por cento ao ano né e aí ele vê puxa no banco vai ficar um ano para né vou deixar lá um ano para render 2 e 2 e 25 né na melhor de pós 100% lá do da selic né do cdi é e aí ele vai buscar alternativas de investimento mais lucrativas né e o que você tem visto também de informações de baixa qualidade de pessoas que sequer estariam autorizadas para estar dando aconselhamento de investimentos é tem crescido assim né vertiginosamente você vê no youtube canais que estão ganhando inscritos e instagram e você vai avaliar o conteúdo e ele é extremamente desinformativo tá ele leva as pessoas né na verdade o que ele está fazendo ali é ganhar com a sua assinatura né você assiste no youtube você gera um rendimento para ele você assina o canal dele você assina o serviço dele você paga para ele a qualidade da informação que ele vai te devolver aí é problema seu entendeu se ele te der uma dica ali muito ruim e a gente tem visto essas dicas péssimas né quem vai arcar com as pertas vai ser você ele já garantiu dele ele já vendeu para você o serviço dele né e o critério de convencimento tem sido mostrar a chave da mercedes da bmw falar eu sou rico eu sei investir né me dá um pouco mais de dinheiro é que eu vou te explicar como é que fica rico né e isso daí tem assustado a gente otávio isso é uma coisa muito impressionante e assusta de fato mas o Moisés como é que as pessoas podem se precaver dessa situação é otávio a gente volta lá nos painéis e anteriores de educação financeira tá ninguém almoça de graça tá certo a gente tem que ter selecionar essas boas informações de onde vem né você tem uma ideia tanto que está concorrida a internet essas lives e comentar que nós do denaro nós paramos de fazer ah é nós paramos porque nós estamos com uma concorrência é desleal vamos falar assim porque nós temos informação de qualidade com critério com informação com estudo mas nada espetaculoso mas nada espetaculoso o pessoal quer ver show e é diferente entre o show da informação e o show gráfico verdade né então é isso que tem que a população tem que tomar cuidado né Moisés exato né aí até depois vou deixar o André comentar mais um pouquinho sobre as regulamentações cvm bima etc que ele até vai falar melhor do que eu e o que eu gostaria de destacar aqui é um ponto conceitual é sobre o que está acontecendo com a bolsa de valores no momento Otávio que é a questão da alta da bolsa descolada das expectativas de decrescimento e de perda da economia então a gente ouve lá o PIB vai cair 10% ou seja a economia vai entrar numa recessão nunca antes vista não tem uma recessão daquelas que a gente nunca vivenciou né vai muita gente perder emprego a lucratividade das empresas vai cair muito rendimento de todo mundo vai cair muito e a bolsa subindo né então para a população entender né é que isso o que que isso significa de fato Otávio é uma fuga né é uma fuga de investimentos que antes estavam em renda fixa e rendiam lá 10% ao ano alguma coisa e agora está rendendo 2 e 25 então não tem para onde vai buscar um pouquinho é no mercado de ações uma possibilidade maior ganho na hora que muitas pessoas estão procurando ações naturalmente o preço das ações sobem oferta e demanda tudo que está com a demanda alta o preço sobe né então muita gente migrando para a bolsa preço das ações sobe isso significa que é duradouro e que você vai ganhar dinheiro na bolsa pelo contrário né é o que define o preço de uma ação no longo prazo é a rentabilidade da empresa se a rentabilidade está comprometida porque a economia está em recessão na verdade você vai pagar mais caro para comprar ação para receber um dividendo menor né ou seja deflação não é rentabilidade rentabilidade mesmo rentabilidade então você vai pagar caro na ação mas o retorno que ela vai te dar em termos de dividendos vai ser mais baixo por quê porque está em recessão né então a sua rentabilidade caiu também no mercado de ações né a menos que você já estivesse comprado e você ganhou com a valorização dos preços né em termos de rentabilidade se a gente está falando que dividendo a lucratividade vai diminuir o lucro vai diminuir o lucro a ser distribuído vai diminuir e você pagou mais caro por unidade de ação significa a sua rentabilidade diminuiu paguei antes eu pagava 10 reais para comprar a ação e ganhava a distribuição de lucros de 1 real agora eu pago 20 reais para comprar a mesma ação e o lucro distribuído não vai ser de 1 real não vai ser de 50 centavos eu paguei mais caro para ter uma rentabilidade menor André como é que as pessoas podem ficar atentas a isso e se precaver informação de qualidade tem que ser assim tem que fuçar não adianta quando venham essas ofertas olha deposita 100 tira 2 mil o mercado financeiro não é para amador otário é mas eu não posso entrar não pode o que você tem que se precaver e procurar são bons profissionais para te ajudar então esse é fundamental se você não sabe procure bons profissionais para te ajudar para evitar essa variabilidade tão grande e você tomar decisão errada a variabilidade sempre vai acontecer mas o que você não pode tomar decisão errada no momento errado né então a tá tudo caindo vou vender bom aí você executou o prejuízo né então espera tá tudo caindo então espera fique tranquilo veja o que vai acontecer aí eu preciso do dinheiro então você já errou lá atrás Otávio eu não né não Otávio mas quem tá mas eu preciso de dinheiro você errou lá atrás porque o mercado de renda variável né de investimento é de longo prazo não é para dinheiro que você vai precisar é para botar o dinheiro lá vai esquecer né o André e gerenciar a rentabilidade é esse é o princípio do mercado financeiro você vai gerenciar a rentabilidade quer dizer entrega para quem sabe né o melhor se você não sabe estude procure saber para tomar as decisões se não tem condição de fazer isso procura ajuda de quem sabe ah mas ele vai cobrar mas lógica e outra procura em bons em bons lugares em bons lugares não procura no youtube nem no instagram é uma dica assim não que lá não tenha pessoas boas tem também pessoas boas tá mas vai achar né exatamente aí cai no mesmo problema vai provar mas não necessariamente o que vai aparecer primeiro para você que é o que tem mais visualizações é o melhor o o o o o o o o André ou Moisés me corri se eu tiver errado para para a gente encerrar as pessoas elas ela tem gente que pesca essas pessoas porque eles falam o que a pessoa quer ouvir exatamente que não necessariamente é verdade né ele fala ele promete mundos e fundos né promete na youtube é cheio disso né curas milagrosas olha você come uma batata doce todo dia uma uma batatona na hora do café é pronto você não vai bater problema nenhum na sua vida de saúde entendeu é duro né você mas tem tem é tudo que um que um plantador de batata doce queria ouvir nossa tô bem então vou ficar rico então gente vamos ter cuidado com essas coisas né e seguir aí os conselhos do grupo denários o grupo denários não está mais fazendo live então quem quiser assim ter uma ter uma conversa mais íntima mais íntima com o grupo denários eu não vou fazer atravessar essa conversa Moisés a gente continua com a nossa muitos a gente está com uma atividade muito grande ainda na nossa página no facebook no instagram também então é só procurar lá grupo denários unifei né então vai encontrar a gente vai poder estar perto e mandando dúvida perguntas e tal e a gente está aqui quinzenalmente né Otávio e a ideia é essa tá é procure boas informações não pensem no ganho exacerbado de curto prazo isso não existe lugar nenhum você sabe isso ninguém nunca ganhou muito dinheiro de curto prazo tem sim alguns negócios dão dinheiro muito de curto prazo mas na maioria das vezes eles são ilegais loteria por exemplo é mas aí a chance de ganhar também é muito pouca tá já conversando sobre o risco né exatamente você não tem risco nenhum mas a chance de ganhar é mínimo é isso o meus caros muito obrigado por terem vindo a esse programa mas essa é breve eu espero que o o artigo esteja publicado aqui no site conexão em Itajubá e nos vemos daqui a quinze dias daqui quinze dias se Deus quiser Moisés valeu até breve um abraço obrigado pela oportunidade meu caro professor André Medeiros obrigado estamos juntos obrigado abraço tudo bom final de semana a todos nossos ouvintes é isso aí esses são os coordenadores do grupo denários professor André Medeiros e Moisés Vassalo participando do conexão Itajubá nesse espaço dedicado à educação financeira aqui nas ondas da panorama